No capítulo anterior... Eu fiquei curiosa com aquele rapaz lá do restaurante. Ah, eu sabia! Eu vi que vocês combinavam, deu um match! Puxei aquele nome dele e não encontrei nada sobre ele na internet. O que é isso, pai? É, filho, tá na hora de você conversar com a sua mãe. Fica no mundo, tá? Você vai lá mesmo no orfanato onde você cresceu? Vai sim. Eu vou. Eu já marquei visita e tudo. Eu vou. Sabia, Camila, o que você espera encontrar por lá? Quero me encontrar, amor. Esse é meu ponto de partida.